E sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Sociedade das Nações. O nosso convidado esta semana é o embaixador da União Europeia em Washington. Muito bem-vindo, muito obrigado, Sr. Embaixador, pelo tempo que nos está a dispensar. Acho que é inevitável, nós começámos por lhe perguntar, há uma nova administração, o Obama. O primeiro mandato de Obama, ele causou algumas ondas de surpresa aqui na Europa, quando falou na viragem dos Estados Unidos e da política externa norte-americana para o Pacífico. Do seu ponto de vista, como representante da União Europeia, sente-se agora que neste segundo mandato ele vai lhe prestar um bocadinho mais de atenção ou não, vai continuar virado para o Pacífico. O que é que acha? Eu devo dizer que em relação à viragem para o Pacífico estou extraordinariamente tranquilo, porque a América é um país do Pacífico, tem uma longa costa no Pacífico e tem uma longa história de intervenção e de interesses reais no Pacífico. O Japão, Coreia, vem desde os tempos... Mas nós chegamos todos um bocadinho ofendidos aqui na Europa, não foi? Pois eu acho que é... a Europa não pode ser tão suscetível. O que é que está em causa na chamada viragem para o Pacífico? Está em causa a defesa dos interesses americanos, mas em larga medida está em causa a defesa dos interesses europeus também. O que é que queremos na Ásia? Queremos estabilidade, queremos segurança, queremos liberdade de circulação, queremos rotas comerciais abertas, não queremos conflitos naquela região, queremos ajudar a região a ultrapassar potenciais conflitos. Isso é tudo a agenda americana, também é a agenda europeia. Portanto, se os americanos, assumindo o seu papel de potência e do Pacífico, querem desempenhar esse papel de forma mais ativa, eu acho que a Europa só se deve regozijar por isso. Há uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. Temos uma situação neste momento de tensão crescente entre o Japão e a China, nomeadamente os Estados Unidos têm um acordo de cooperação inclusivamente militar com o Japão. Se houver um conflito, que todos esperamos que não chegue a isso, os Estados Unidos têm forçosamente, e já disseram que entrariam do lado do Japão, em que posição é que isto acharia à Europa? Eu acho que a Europa, antes do mais, deve contribuir para a estabilidade na região, para a resolução dos conflitos na região. E do ponto de vista histórico, é interessante ver que, no fundo, nós já conseguimos chegar à montagem de um esquema sofisticado na Europa de prevenção de conflitos, de promoção da paz, de manutenção da paz, de criação de condições de prosperidade. É, no fundo, o sucesso do projeto europeu, que o Prémio Nobel reconheceu totalmente. A Ásia ainda não está aí. Portanto, tudo o que nós possamos fazer com a nossa experiência europeia, nessa matéria, para ajudar os países asiáticos, arranjar, por exemplo, mecanismos de prevenção e solução de conflitos. Claramente, na Ásia não existem, neste momento, mecanismos para resolver, de forma ágil e diplomática e pacífica, este tipo de questões. Portanto, há muito, a meu ver, que a Ásia, como região, pode aprender e pode beneficiar da experiência europeia. É uma das contribuições que nós podemos dar, mas devemos fazê-lo, de um ponto de vista, em coordenação estreita com os Estados Unidos, em aliança com os Estados Unidos, de maneira que a Ásia possa beneficiar da contribuição dos dois blocos. Nós esquecemos, às vezes, que muitos países europeus já foram potências do Pacífico também, ou por razões coloniais, ou por razões imperiais. Uma delas, o Reino Unido, obviamente, que durante muito tempo foi a grande presença europeia na Ásia. O facto do Reino Unido lançar os ruídos de menor simpatia em relação a alguns projetos europeus, vai alterar a eficácia com que a voz europeia é ouvida em Washington e também no Pacífico, ou não? Sobre a questão do Reino Unido, acaba os britânicos decidirem o que querem fazer? Mas isso deve incomodar um bocadinho o... Quer dizer, o embaixador da União deve ficar um bocadinho incomodado quando a União parece dividida em pontos fundamentais. O embaixador da União tem que ter capacidade de resistência e de resilience, como dizem os americanos, para ultrapassar tudo isso. Mas causa ruídos, certo? Não, é evidente que há um debate. Há um debate sobre o futuro da Europa, como há agora um debate sobre o futuro do Reino Unido nessa futura Europa. O que eu gostaria de salientar foi a reação americana. Por várias vias, todas elas confirmadas pela Casa Branca e pelo Departamento do Estado, os Estados Unidos disseram claramente que duas coisas que para mim são muito importantes. Primeiro, que querem uma Europa forte. Querem e reconhecem a importância da Europa para os Estados Unidos. Para aqueles que tinham dúvidas sobre a posição americana e a posição do Presidente Obama, designadamente, em relação à Europa, e essas dúvidas apareceram várias vezes, algumas delas eventualmente fundadas por actos e não-actos da administração americana, eu suponho que essas dúvidas agora não têm razão de ser. Quando os Estados Unidos dizem ao seu principal aliado bilateral historicamente que querem que ele continue na Europa, porque esse é um fator de reforço da coesão europeia e do papel na Europa no mundo, e digam explicitamente também que querem uma Europa e uma Europa forte, eu acho que isto é um reconhecimento da importância da União Europeia para os Estados Unidos. Um bom augurio para o segundo mandato do Presidente Obama em termos do reforço das relações transatlânticas. Em relação à questão britânica, fora do meu domínio de ação. A Europa é olhada geralmente como muito boa nas partes de segurança e de mediação de conflitos que falou há bocadinho, portanto aquilo que poderíamos chamar de uma forma de soft power, e não é tão levada a sério nas questões de hard power, de força militar. No entanto, as coisas estão a mudar, há várias iniciativas de defesa europeias e, como se viu, algumas potências europeias avançam para situações graves como a questão do Mali. Como é que os Estados Unidos, o seu contacto todos os dias, vêm a Europa começar a mudar também na questão da segurança física e militar ou acham que é apenas uma situação passageira? Os meus amigos americanos, habitualmente, referem-se ao paralelismo entre a crise dos Balcãs, nos anos 90, e, segundo eles, a falta de ação e a incapacidade da Europa de lidar com esse problema, e o que nós estamos a fazer neste momento, por exemplo, no norte de África, na Líbia ou... E a falta de capacidade dos Estados Unidos de lidar com o problema. E a eventual falta de capacidade dos Estados Unidos, ou falta de vontade dos Estados Unidos de entrar por aí. Portanto, este paralelismo, enfim, a mim, traça-me a dimensão europeia e o que ela revela em termos de uma avaliação positiva da evolução da capacidade de agir da Europa no terreno externo, no terreno da defesa e de segurança. Essa comparação é nos favorável. Portanto, eu acho que é uma ilustração daquilo que já se conseguiu fazer na Europa. E se olhar para o primeiro mandato do Presidente Obama, acho que se reforçou nele e na administração americana a credibilidade do parceiro europeu. E neste momento ele começa um mandato com mais confiança nos europeus, certamente com o melhor conhecimento da Europa e dos seus atores, e se eu avaliar pelas nomeações que ele fez e pelo discurso que fez, e esperamos agora o discurso do Estado da União, tudo indica que as perspectivas para as relações transatlânticas são positivas. Como é que vê, como representante precisamente da União Europeia em Washington, no que nos parece a nós aqui na Europa, uma crescente divisão, uma crescente impossibilidade de relacionamento cada vez mais difícil entre a Casa Branca e o Congresso? Tem essa percepção, por exemplo, que tem havido cada vez mais, com a passagem do tempo, tem havido mais dificuldades numa conjugação de esforços dessas duas instituições? Há quem diga que o sistema político americano nunca esteve em tão grave crise como aquela que tem atualmente. São observadores e especialistas que o dizem, que escrevem sobre o assunto. Essa é a sua experiência, certamente. É evidente que há uma experiência de grande polarização, de grande bloqueio, em muitas fases, bloqueio, puro e simples bloqueio do sistema político. É preciso saber que a Constituição americana, de alguma maneira, quis que assim fosse. Quer dizer, o sistema americano é um sistema de equilíbrio de poderes muito diferente de um sistema parlamentar europeu. Mas está a chegar a um extremismo relativamente... Mas às vezes, exagerando, pode criar bloqueios graves. E, de facto, nos últimos anos, eu estou em Washington há dois anos e meio, e isso tem sido recorrente. A incapacidade dos dois partidos se entenderem, a capacidade do Congresso e a Casa Branca se entenderem, e isso tem perturbado a capacidade americana de agir. Enfim, é preciso não esquecer que estivemos em período eleitoral praticamente dois anos. As eleições interescalares do Congresso em 2010 e as eleições presidenciais e do Congresso em 2012. Mas é preocupante, porque já começámos um novo período eleitoral, para 2014, não é? É evidente. Esta paralisia deve ser... É preocupante. Ouvir da política americana dá a ideia que é uma longa sucessão de períodos eleitorais. Quando acaba uma, começa a outra. Mas isso tem influência no seu dia-a-dia, nos contactos com a administração? Não, nós temos que, no fundo, saber ir lá com isso e ultrapassar esses obstáculos. Eu acho que a vitória do Presidente Obama foi muito clara, mais clara do que se previa. Apesar de ter perdido um milhão de votos. Mas em relação ao candidato republicano, foi uma vitória muito clara. Mas foi uma vitória contra um mau candidato republicano, contra aquilo que toda a gente achava que era um mau. Se eu estou a se lembrar do que era dito o Mitt Romney no Príncipe, era um homem que perdia naturalmente por muitos, não é? Pois, mas para todos os efeitos, é preciso não esquecer, por outro lado, que o Presidente Obama teve os efeitos de uma crise económica, o desemprego a rondar os 8% na data da eleição, não há memória histórica. Que judeira. Não há memória histórica de um Presidente de ser eleito com 8% de desemprego e ainda assim conseguiu, no fundo, manter e alargar a coligação que o tinha eleito em 2008. Se você já dizer, este impasse vai continuar? Qual é a sua opinião? Vai continuar? Eu acho que não. A opinião pessoal pura e especulativa, eu acho que não. Acho que há indícios de que haverá um melhor entendimento. Ultrapassou-se o problema do fim do ano, agora há um novo acordo em relação ao limite da dívida até maio. Enfim, não são soluções ideais nem definitivas, mas são sinais de que haverá um entendimento, que a eleição passou e é preciso construir alguma coisa, é preciso acompanhar a evolução do Partido Republicano, que teve uma derrota pesada nas eleições, perdeu pontos também no Congresso onde não se esperava que perdesse e onde tem um problema demográfico, um problema de representatividade da sociedade americana atual. Portanto, há questões aí interessantes a desenvolver. Eu espero, enquanto parceiro dos americanos, enquanto parceiro europeu dos americanos, o que nós queremos é ter uma América atuante, capaz de agir, capaz de tomar decisões e de avançar. A parte demográfica tem interesse porque, à medida que os americanos vão tornando cada vez mais latinos, vão perdendo, de certa maneira, as suas raízes europeias. Quer dizer, durante séculos os americanos foram filhos e netos e bisnetos de europeus. Hoje em dia são filhos e netos e bisnetos de pessoas da América Latina, quer do México, quer do El Salvador, etc. Isso não transforma também, de certa maneira, a atitude intelectual e psicológica dos americanos perante a Europa? Eu acho que o tempo, obviamente, opera transformações. Mas o mesmo é válido para a Europa. As pessoas que se lembram da Segunda Guerra Mundial são a desaparecer. Nenhum de nós teve uma vivência direta da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro do meu pai me contar coisas da Segunda Guerra Mundial. Eu, se calhar, já não consigo contar nada aos meus filhos e muito menos eles ou aos netos deles. Também se perde a memória do lado europeu da relação e daquilo que devemos aos americanos, da relação que tivemos com os americanos. Portanto, temos que nos ajustar a estas mudanças. Mas tem razão. A América está a mudar profundamente do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da origem geográfica dos imigrantes da América. E vai ser uma América diferente. Já é uma América diferente daquilo que era. Se compararmos quando o Ronald Reagan foi eleito em 1980, eu vi recentemente os números da composição do eleitorado. É uma diferença abissal. Eu acho que o Presidente Obama conseguiu captar essa nova realidade, conseguiu adaptar-se e representar essa nova realidade. Talvez os republicanos estejam a perguntar-se neste momento. como é que vão conseguir recuperar o terreno perdido em termos de representatividade. Daí que haja já uma série de candidatos presumíveis às presidenciais próximas vindos da comunidade hispânica, por exemplo. O acordo de comércio livre entre a Europa e os Estados Unidos, qual é o grau de prioridade para si, por exemplo, de conseguir-se esse acordo? Eu acho que é fundamental, crucial, significativo e importante. Para usar apenas alguns termos que definem... Para termos uma ideia da importância. Para termos uma ideia da importância que eu lhe dou, pessoalmente. Porque eu acho que a relação transatlântica precisa de um veículo, precisa de uma ideia, de um projeto que possa concentrar as atenções e as energias políticas. E se nós virmos políticas e económicas, pela via económica, dois ou três números. Estados Unidos e Europa juntos, 50% do produto interno bruto mundial. Estados Unidos e Europa juntos, 40% do comércio de serviços. E 30% do comércio de mercadoria. Os africanos não gostam desses acordos. O Congresso não gosta desses acordos. Não, mas eu tenho... Repara em relação... Mas há 20 anos era capaz de ser um número muito maior. Exatamente, e se calhar daqui a 20 anos será menor. O que só reforça o argumento de que é preciso atuar agora, se nós queremos... E o Pacífico. Se nós queremos equipar-nos para enfrentar os desafios do Pacífico. Portanto, eu não vejo contradição entre o Atlântico e o Pacífico. Eu não vejo que os americanos escolherem o Pacífico contra o Atlântico. Vejo claramente um argumento para dizer que, e muito racional, para dizer que se nós apostarmos no Atlântico, europeus e americanos, estaremos em melhores condições para enfrentar os desafios do Pacífico. Porque se houver um acordo ambicioso, económico, sobre o comércio, sobre o investimento, sobre as regras e os estándares da economia atlântica, a importância dele é tal, a massa crítica é tanta, que a nossa capacidade de influenciar o que se passa no mundo vai aumentar de forma impressionante. Portanto, se nós queremos liderar o processo de globalização da manhã, daqui a 20, 30 anos, se queremos determinar as regras de acordo com os nossos valores e com os nossos interesses, temos que atuar agora. E temos que atuar em conjunto. A Europa sozinha não consegue, os Estados Unidos sozinhos não conseguem, face às Chinas deste mundo, aos países emergentes, aos emergentes que vêm a seguir, se queremos influenciar o que se vai passar nos próximos 20, 30, 40, 50 anos na economia mundial e por extensão nos equilíbrios geopolíticos, uma aliança no Atlântico coloca-nos em muito melhor posição para os enfrentar. Qual é a sua experiência depois de dois anos e tal? Enfim, já é uma experiência europeia muito longa, estávamos aqui a ver que já não está em Portugal já há dezenas de anos, mas qual é a sua experiência do serviço diplomático europeu? Muito positivo. Muito positivo. Bem, se tem nos sentidos certos. Vou comer. Afim, não... Não repete os erros da diplomacia tradicional e não tem os seus defeitos? Suponho que não... Não repete. Não espere que eu diga mal do serviço externo europeu. Não, mas a avaliação que lhe vou dar é uma avaliação objetiva. Uma autocrítica revolucionária. Uma autocrítica objetiva. É uma avaliação objetiva. E eu estou envolvido na preparação do serviço externo há muitos anos. Eu acho que começámos bem, os primeiros passos foram bons, ainda não estamos, na América costumo dizer, estamos up and walking, mas ainda não up and running. Ainda não estamos na fase de cruzeiro, estamos ainda a iniciar os primeiros passos, temos dois anos, o serviço externo tem dois anos, temos 140 delegações no mundo, essas delegações transformaram-se de delegações da Comissão Europeia com um mandato muito restrito para verdadeiras embaixadas. Eu sou o primeiro embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, portanto estamos a começar algo, temos dois anos de existência, mas ainda assim o impacto tem sido enorme. Eu vejo isso na América e muita gente dizia, se o serviço não funcionar, não for reconhecido na América, não existe. Olha, ele foi reconhecido na América, eu acho que existe e eu acho que vai continuar. É um passo positivo. E começou bem e a Europa precisa de um serviço externo forte, os Estados-membros têm cooperado, o meu adjunto é um diplomata francês, que vem diretamente da diplomacia francesa, o meu chefe de secção política é um diplomata britânico, que vem diretamente do Foreign Office, tem diplomatas espanhóis, búlgares e outros, na minha equipe, em conjunto com pessoas que têm um passado de instituições europeias como eu, este mix de origens e de valências está a dar uma grande dimensão ao serviço externo. Ainda há muito a fazer, mas começámos bem. É, acho que nós esperamos que a partir de 2017 não perca o seu colega britânico, não é? Aquilo ainda lá esteja. João Valde Almeida. Foi um prazer falar outra vez com a sua nova entrevista. Muito obrigado e felicidades. Muito obrigado. E vamos então à segunda parte do programa de esta semana, que vem aqui dos escritórios da União Europeia em Lisboa, com uma vista magnífica, mas embora esteja a chover, não é? É verdade. Portanto, não é muito bonito hoje. Mas é uma cidade espetacular. É uma vista fabulosa. É. Que condiz com o primeiro livro. O livro é sobre coisas muito mais tenebrosas do assassínio de Lincoln, do Bill O'Reilly, que é um famoso, está na moda Lincoln, o filme, o livro, o depósito da Guerra Civil e do centenário da Guerra Civil, mas o Bill O'Reilly é, como tu sabes, um dos grandes anchorman da televisão americana, um dos mais controversos conservadores da Fox News, que se irrita muito com... Odeado e amado em proporções iguais. Às vezes irrita-se muito com os seus próprios convidados, mas é também respeitado. De qualquer maneira, o assassino de Lincoln é um livro que tenta voltar a este crime que realmente traumatizou os Estados Unidos. Eu não sei se traumatizou, porque se vimos bem, os Estados Unidos tinham acabado de sair de uma guerra civil. Portanto, a morte de um presidente... Mas marcou. Marcou, mas morreram 600 mil pessoas na Guerra Civil, que é uma coisa impressionante. Mas o presidente é o presidente. É o presidente, pronto. Mas é o presidente de uma nação dividida, não é? Sim, sim. De qualquer maneira, este livro traz alguns elementos novos, sobretudo sobre o John Wilkes Booth, o homem que teria sido o principal cabecilha da conspiração, um ator, um ator sofrível de Shakespeare, que decidiu realmente... Matar o presidente. ...por termo a esta presidência, que como tu sabes, está muito ligado também à presidência Obama, porque teve a ver, sobretudo, com a libertação dos escravos. Embora muitas pessoas achem que a guerra civil entre o Norte e o Sul não teve propriamente a ver com a escravatura só, mas também com questões económicas bastante importantes. E a te falar de um outro americano, talvez o americano mais controverso do século XX. Poeta, que escreveu os famosos cantos, um poema enormíssimo que inaugurou o modernismo em poesia. Foi um homem que revelou o Hemingway, revelou o T.S. Eliot, revelou todos os grandes nomes que nós conhecemos da literatura anglo-saxónica. É um livro do Ezra Pound. O Ezra Pound, para quem não saiba, foi internado no fim da Segunda Guerra Mundial porque não era propriamente um aliado dos americanos. Apesar de ser americano, apoiou o Mussolini e fez proclamações radiofónicas. Depois foi internado num hospital psiquiátrico e acabou por morrer a Itália. O Ezra Pound escreveu um livro muito interessante, há já há muito tempo, chamado Como Ler. Esta é a versão francesa, Como Ler, em que no fundo ele pergunta o seguinte, como é que se faz com que uma criança ou um jovem adulto passe a gostar de literatura? Que livros é que deve ler? Como é que se deve criar o programa da escola? Onde é que devemos ir? Começa por gostar de leitura, não? Sim, mas uma das teorias do Ezra Pound é que se devia ler menos, mas lerem-se coisas mais importantes. Ou seja... Mais qualidade e menos quantidade. Mais qualidade e menos quantidade. Por exemplo, o que é que me interessa ler uma série de repetidores ou imitadores do Shakespeare? Interessa-me ler o Shakespeare e quatro ou cinco coisas. O livro é um livro feito com um grande sentido do humor e também com um grande bom senso e é um livro um bocadinho excêntrico também, como é um livro do Ezra Pound. Em francês, infelizmente, não há uma edição portuguesa. O Ezra Pound, que era um grande admirador do Camões, achava que o Camões era um dos grandes criadores da história da humanidade. Depois, trago-te um livro chamado Política, da Anne Perkins, que já trabalhou na BBC, não sei se é o nome que te diga alguma coisa. A Política é um livrinho pequenino com pensamento político em que ela tenta resumir o pensamento político desde o princípio do homem até o Obama. Em duas páginas. Em muito poucas páginas. Mas tens coisas como o abismo, o garibaldi, o totalitarismo, as reconquistas. O Genghis Khan, que não foi propriamente um grande teórico político, foi talvez mais um destruidor, mas que é olhado aqui de outra perspectiva. O Júlio César. Portanto, no fundo, uma tentativa de dar umas luzes de política através das ideias e dos atos. A política da Anne Perkins. E por fim, o homem que foi talvez um dos grandes exploradores do século XIX, Richard Francis Burton, que descobriu as famosas Nascentes do Nilo, foi um homem que, segundo dizem, falava 40 línguas, incluindo português, traduziu uma série de obras do chinês, do hindu. Era um vitoriano culto. Era um vitoriano culto. Causou um grande escândalo por várias razões, mas melhor é ler o livro. Explorou praticamente toda a África. Era um grande crítico da presença... E isso segue as pegadas de uma viagem de exploração dele. Exatamente. Mas olhando, como é que será o primeiro europeu que olha isto? Quer dizer, há coisas espantosas. Por exemplo, esta floresta que sai das brumas. Deve ser do Congo, perto do Congo. A pesca em Zanzibar. Aqui está o homem. Que tinha uma cicatriz aqui nas bochechas, porque foi uma vez ferido por uma seta que lhe atravessou as duas bochechas e ele andou durante um quilómetro com uma seta entre as bochechas. É um livro bom para acompanhar uma série que a BBC está agora a dar, chamada África. Sim, senhor. Presentada por David Attenborough, mas é uma coisa completamente nova, com fotografia. E estava agora a olhar para essa e a pensar. As imagens são muito parecidas. Portanto, Richard Francis Burton, Viagem ao Coração de África, do Peter Laufman. Curiosamente, o Burton também traduziu os Lusíadas, agora estava-me a lembrar disso. Olha, e queria acabar com uma música... Há em música? Antes de acabar com uma música, eu queria só dizer que neste momento há um filme que já estreou em Lisboa, que está a causar grande polémica nos Estados Unidos, Django Unchained. Já ouvi-as falar no Asmacia, da morte do... Não, esse é um filme que já se tem falado há muito, mas este é um filme do Quentin Tarantino, quando precisamos ver, é um filme de uma grande violência. Alta grande violência, que é característica do Tarantino. Há quem diga que é uma tentativa de um Tarantino ver a guerra civil de outra maneira, através de, digamos, um mecanismo de vingança quase física, animal. Qualquer maneira, é um filme com grandes interpretações e a violência do Tarantino tem que sempre ser olhada... Não tem nada a ver com a política externa, tu gostas a do Quarantino. Como eu também gosto. Eu gosto de Tarantino. Vamos à música. Não, mas é um filme que não foi feito em Portugal. Olha, o CD, eu pensei assim, o que é que podíamos fazer que fosse alusivo à atual operação francesa no Mali e que pudesse também estar ligado aos Estados Unidos? Pensei, 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 pensei... Então fui buscar, então fui buscar um duo de tocadores de Halaúd, um vem da Tunísia, o outro vem da Argelia, vivem os dois em França, são francófonos. Tocam aqui músicas que vêm do Sahel, desde a Mauritânia até ao Mali e tocam neste... o duo chama-se Duo Ud e o CD chama-se Ping Kong. Ping Kong. Ping Kong. E o que é que eles tocam aqui? Tocam o famoso Johnny Guitar, que é uma velha balada anglo-americana, tocada em Halaúd e dedicada a um público mais jovem. Acho que é bonito. Acho que é bonito, sinceramente. Ficas aqui com o Duo Ud, Ping Kong. Exatamente. Com Johnny Guitar, a faixa que é o que vos deixamos esta semana. Duo Ud, Ping Kong. Realmente é original. As duas coisas. Tanto o nome do CD como o nome do grupo. Nós voltaremos, provavelmente, já nos nossos estúdios em Cardanchino para a semana que vai. Até lá, tenham uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.